Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje eu vou passar uma receitinha pra vocês, gente. Uma receitinha muito boa pra vocês acabarem com todo tipo de bicho de dentro da casa de vocês, tá? Formiga, mosca, barata, aquelas formigas chatas que ficam na pia, né gente? A gente não gosta dessas formiguinhas na nossa casa, na nossa pia, parede, né? Então, essa receitinha é a ideal. Você vai precisar aí, gente, de 150 ml de água. Você vai precisar também, gente, de café, tá? Café sem açúcar. Quando você coar o seu café, você não põe açúcar, reserva um pouquinho aí. Antes de você adoçar pra você pôr na sua receitinha. Porque se você colocar com açúcar, né gente? Aí vai dar mais bicho, né? Porque formiga gosta de doce, né? E você vai precisar também de cravo, gente. Isso mesmo. O cravo da Índia misturado com café, ele se torna um ótimo repelente, tá gente? E os bichos não gostam do cheiro do café junto com o cheiro do cravo, gente. Pode colocar aí na sua receitinha. Eu coloquei a olho mesmo. Eu coloquei mais ou menos umas 10 sementes de cravos, tá? Fui colocando aí dentro. O cravo deixa um cheirinho gostoso também na casa, né gente? Além de afastar os bichos, ainda deixa um cheirinho gostoso na casa, tá gente? Depois que você colocar todo o cravo dentro da sua misturinha, tampa o seu borrifador. Tampa bem tampadinho ele. Fecha bem, gente. Pra poder, né? Ficar o cheirinho todo lá dentro. E aí, gente? Vocês já sabiam dessa dica? Me conte nos comentários aí. Gente, aí você chacoalha depois, tá bom? Chacoalha pra misturar bem os ingredientes, tá? Depois você vai deixar essa misturinha descansando, tá gente? Deixa ela descansando aí por mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia, por aí, tá? E enquanto a minha misturinha descansa, eu quero aproveitar, gente, pra convidar você a se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito, pra você não perder nenhuma receitinha. Porque aqui eu vou estar postando, gente, sempre receitinhas legais, dicas legais, tá bom? E ative o sininho aí também, tá gente? Pra vocês não perder nada, tá bom? Depois que passou lá o tempo, gente, é só você pegar e passar na sua parede. Passar por onde você vê que os bichos tão passando, tão ficando, as formigas tão indo. Pode jogar, gente, aí. O ideal é você jogar à noite. Porque à noite, é, porque aí vai ficar a noite inteira, né? Agindo aí na sua parede. Porque eu joguei durante o dia, aí eu tive que passar um paninho, porque o respingo do café ficou no azulejo aí, tá gente? Em cima da pia. Então, coloca à noite, deixa amanhecer o dia. Quando for no outro dia, você passa ali um paninho, né? E aí, depois à noite, você passa de novo. E deixa aí agindo durante a noite, tá gente? Que eu garanto, gente, que não vai ficar nenhum bicho na casa de vocês, tá? Principalmente formiga. Passa aí na sua mesa, no seu balcão. Onde você achar que você deve passar, pode passar, tá gente? E a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, tá gente? Que ajuda muito. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.